Esse é o momento, depois eu preciso dessa mão. Barriga pra baixo. Isso. Boa. Vai. Isso. Ó, vamos observando a dificuldade dela. Apoia os dois cotovelos assim. Assim. Isso. Boa. Chega um pouquinho pra baixo. Chega um pouquinho pra baixo. Boa. Apoia ele assim. Agora aqui, ó. Toca aqui na minha mão. Toca uma com essa. Não, apoia aqui assim. Esse aqui fica parado. E essa aqui, ó. Assim, ó. Aqui, volta. Essa aqui, ó. Assim. Isso. Volta. A outra. Isso você vai observando que é o que você... Isso. É o que você vai fazer com ela, ó. Até o contrário, né? Ela vira pra cá. Vira pra cá assim, ó. Vai virando, vai virando. Assim? Não. Vira tua cabeça pra cá aqui, ó. Chega pra cá. Isso. Tô cabeça pra baixo. Vai. É. Vem, vem. Vem chegando pra cá. Vem. 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 Isso. Vem. Vem. Isso. Boa. Boa. Assim. Isso. Isso. Agora sim, ó. Aí agora apoia o cotovelo. Apoia o cotovelo. Isso. Isso. Agora sim, ó. Não. Apoia o cotovelo. A mão aqui assim. E a mão aqui assim. Essa mão agora toca aqui. Vai. Toca e estica, estica. Isso. Volta. Agora essa aqui. Isso. Essa. Você vai ver? Antes e depois. Muito bem. Boa. Isso é pulpo e liberação de segmento. Esse aqui, a senhora vai fazer assim, ó. Pro lado e pro outro, ó. Pulpo e dissociação de cinturas. Agora aqui, ó. Ok. Dobra essa perninha aqui de lado. Até aqui, ó. Encosta aqui, ó. O joelho. Não, mas não desabai não. Fica com ele aí. Aqui, ó. Vai. Aqui. Vai. Mais, mais, mais. Boa. Esticou. Esticou. O ponto desse lado de cá. Vem pra cá. Isso. Boa. Pra lá. Pra cá agora. Isso aí. Isso aí. Ela tem um pouco de dificuldade na amplitude articular. Que a gente vai ganhar. Agora aqui. A sua.